Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ruas de Belém possuem poucas placas de identificação. O preço das passagens para quem vai viajar neste carnaval. Alimentação, vestuário e conserto são as atividades mais promissoras este ano. A orquestra do Teatro da Paz ensaia concerto de carnaval. Marionetes no Jardim de Alice do projeto Camapu. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos diante dos prejuízos com alagamentos. Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando que Belém é a capital com o maior número de vias sem identificação. Segundo o último censo do IBGE, somente 35% das ruas da capital paraense tem placas com o nome da via. A falta de sinalização atrapalha o deslocamento na cidade. Belém tem 269 avenidas, 1.808 ruas e 998 travessas. Mas apenas 35% dessas vias estão identificadas. A rua do Luiz é uma das que não tem sinalização. Sim, com certeza. Principalmente na área que eu moro, que é bem defasada sobre essas plaquinhas de sinalização. No centro de Belém é fácil encontrar ruas identificadas. Aqui na avenida Governador José Malcher, com a travessa Benjamin Constant, três das quatro esquinas estão sinalizadas. Mas enquanto no centro sobram placas, a realidade na periferia é bem diferente. O que faz com que fique difícil se localizar na cidade. E este problema afeta não só quem visita Belém, mas principalmente os moradores. O bairro que eu moro é sinalizado, mas eu já quis andar em outros bairros aqui mesmo na minha cidade e eu não consegui. Tipo assim, Guamá, Juruna, já me perdi por não saber aonde era, ficar perguntando para as pessoas onde é tal rua. Eu já tive essa dificuldade. Eu moro aqui nesse bairro, esse bairro meu é, eu vejo que tem. De acordo com a Secretaria de Urbanismo de Belém, há 800 placas na cidade. E desde o ano passado, a Prefeitura começou o processo de troca e implantação da sinalização. Nós estamos hoje, nós já temos uma meta do contrato do ano passado para esse atual, para agora, para esse ano de 2017, já há 800 placas instaladas. Nós temos várias ruas realmente que não tem denominação, tem nome ainda, em função porque a cidade cresceu muito rápido. E o último contrato que nós tínhamos, já tinha vencido há uns 15 anos atrás. Então, esse nosso novo contrato, ele tem uma meta de atender mais ou menos 15 mil placas num prazo de 10 anos. A prioridade da Secretaria são as ruas dos bairros mais movimentados da cidade e do centro histórico. O critério que nós estamos adotando é primeiro atender a questão histórica da cidade. E também as vias que têm uma acessibilidade maior de turistas dentro da nossa cidade. Porque, a partir daí, nós vamos ramificar para outras áreas periféricas, as novas vias que estão sendo abertas, que vão ser todas contempladas. Então, a nossa meta, dentro desses 10 anos, é atender praticamente 100% das cidades. Então, tudo vai depender exatamente dessa quantidade de vias. Então, nós temos vias que constantemente a prefeitura está abrindo, o estado está abrindo dentro da nossa cidade. Um exemplo agora é a João Paulo II, o prolongamento, porque nós temos vias que vão dar acesso. Então, vias que ainda não foram identificadas. Se o contrato for cumprido, até 2026, Belém terá 15 mil placas. Quem sabe assim fica mais fácil se locomover pela cidade. Mas, com certeza, a pessoa que não se apega muito na questão de se localizar, pelo menos fisicamente, ela vai se perder. Porque se ela confiar em andar em Belém procurando o nome de rua, se saindo aqui do centro da cidade, que ainda tem alguma sinalização, mas, se você pegar aqui, por exemplo, a Quentino, for descendo aqui, sair do centro, não tem mais sinalização. Então, a pessoa que não conhecer mesmo geograficamente onde ele está andando, a chance de se perder é de quase 90% ou mais. E agora vamos falar de febre amarela. O Instituto Evandro Chagas confirmou que o macaco encontrado morto na zona rural do município de Rurópolis, oeste do Pará, apresentou resultado positivo para a febre amarela. Dois macacos foram encontrados em Alenquer, também na região oeste, e estão sob investigação. Na última semana, em apenas alguns dias, mais de 176 pessoas apresentaram suspeita de ter contraído febre amarela no país, segundo o Ministério da Saúde. Os casos foram registrados nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Tocantins e, pela primeira vez, um paciente está em investigação no Rio Grande do Norte. Rodoviários da empresa Monte Cristo paralisaram as atividades hoje. Uma manifestação ocorre em frente à garagem da empresa na Travessa Visconde de Inhaoma, aqui em Belém. Eles reivindicam melhorias trabalhistas. Maida Leal tem mais informações. Marcos, as reclamações dos rodoviários são inúmeras, como não pagamento de tíquetes, horas extras e benefícios que deveriam ser concedidos. Há também uma reclamação do local onde deveria ser o repouso desses rodoviários. Eles afirmam que existem más condições de trabalho e também falta de higiene. Como no primeiro movimento, que ocorreu no dia 10 de fevereiro, não houve nenhum acordo ou diálogo, a categoria resolveu paralisar novamente. Mas, diferente do começo do mês, em que apenas o ônibus Pedreira Nazaré deixou de circular, agora todos os ônibus que são operados pela empresa Monte Cristo também paralisam suas atividades. Veja agora quais são. Pedreira Lomas, linha A e B, Pedreira Nazaré, CDP Providência, Marex Arsenal, Marex Centro, Sacramento São Braz, Sacramento Humaitá e Bernaldo Couto, Presidente Vargas. Ainda não há previsão para que os ônibus voltem a circular. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Com o final de semana do carnaval se aproximando, muitas pessoas aproveitam para pegar a estrada em busca de descanso nos balneários do estado e de folia nos municípios vizinhos. O que muitas pessoas não esperam é encontrar o preço das passagens para sair da cidade tão elevados. O balanço foi realizado pelo Diese Pará ainda essa semana e aponta que as passagens dos transportes intermunicipais e interestaduais estão mais caras em relação ao mesmo período do ano passado. No caso específico das linhas que atendem o distrito de Mosqueiro, as passagens para este carnaval aumentaram quase 15%. Autorizado em janeiro deste ano, o valor da passagem passou de R$ 4,35 para R$ 5,00. Com relação às linhas de transporte intermunicipal, não houve reajuste de fato, mas as passagens estão sendo comercializadas pela tarifa cheia, ou seja, sem desconto, o que pode gerar mais custos para quem pretende sair da cidade. Os municípios de Abaitetuba, Barcarena, Bragança, Cametá e Capanema estão entre os principais destinos para este carnaval. O preço das passagens em Abaitetuba está a R$ 18,20. Para Barcarena, R$ 15,00. Bragança, o preço da passagem fica em R$ 36,25. Para Cametá, a travessia está em R$ 49,23. Já para Capanema, R$ 28,65. Segundo o Diese, o transporte interestadual aumentou pelo menos 9% desde o último ano. Os tribunais regionais eleitorais começaram a imprimir as relações dos nomes e das inscrições dos eleitores que deixaram de votar nos últimos pleitos e não justificaram a ausência e, por isso, poderão ter os títulos cancelados. As listas ficarão disponíveis nos cartórios eleitorais para consulta. E os eleitores que constarem na relação de faltosos deverão comparecer ao cartório eleitoral de 2 de março a 2 de maio para regularizar a situação. Terá direito de apresentar documento com foto que comprove sua identidade, título eleitoral e comprovantes de votação de justificativa e de recolhimento de multa ou de dispensa de recolhimento. Nosso assunto agora são os alagamentos que continuam frequentes aqui em Belém devido às fortes chuvas. O advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre os direitos que temos diante de prejuízos causados em enchentes e alagamentos. Não é isso, Larissa? Nesse caso, a Constituição Federal, ela determina que as pessoas têm algum direito específico nesses casos? Sem dúvida. Tanto o particular quanto o poder público são responsáveis por suas ações e por suas omissões. Todas as ações do poder público ou omissões que impactarem em prejuízo para o cidadão, evidentemente, há que ter a recomposição desse dano, seja ele material, moral, imagem, etc. E nesse caso aí dos alagamentos, principalmente quando a gente trata aqui da nossa região, nós vivemos dentro da água em abundância. Na nossa região há muita água, isso impacta em tudo. A nossa comida é muito cheia da água. Enfim, toda a nossa vida, ela oscila em torno da água, ela circula em torno da água. Mas aí o bom senso tem que nortear e governar as relações. Há uns espaços que a maré naturalmente, ao encher, ela vai cobrir de água. Ok, nesses espaços aí não há nenhuma irresponsabilidade do poder público ou nenhuma ação do poder público que tenha causado prejuízo ao cidadão. Isso foi força da natureza. Ok. Agora, dentro das cidades, já fora da margem dos rios, onde a falta de drenagem ou a falta de serviços ou a falta de estrutura impossibilita o escoamento da água das chuvas e produz alagamento, que tem sido muito comum, pelo menos aqui na área da capital, aí eu identifico a participação do poder público, por ação ou por omissão. Então, questão dos canais. Os canais deveriam estar limpos e drenados antes de começar o período de chuva. Porque começar esse serviço agora no período de chuva, evidentemente que não vai ser eficaz. Esse serviço vai terminar quando? Quando acabar o período de chuva, já não adianta mais absolutamente nada. Responsabilidade do poder público. Paralelamente, de forma periférica, também há responsabilidade do poder público em relação à saúde da população. E essas enchentes trazem toda sorte de doenças, enfim, de flagelos. Há responsabilidade pela educação. As aulas são suspensas por causa das enchentes. As pessoas, as crianças não conseguem chegar na sua sala de aula porque estão ilhadas em suas casas. Às vezes as suas casas estão debaixo d'água. Então, isso tudo aí, em determinados momentos, nessas condições que eu acabei de falar, por vezes, há a responsabilidade do poder público. Em havendo a responsabilidade do poder público por ação ou por omissão, o poder público é obrigado a indenizar o cidadão porque não é lícito ao poder público causar prejuízo a ninguém. Então, vamos deixar de maneira bem clara para a população entender, doutor Paulo, quem mora perto de um canal, transbordou esse canal, encheu a casa, queimou, por exemplo, uma geladeira. Nesse caso, ele pode recorrer a quem? Ele deve recorrer ao juízo para buscar do poder público que deveria ter drenado aquele canal ali e não drenou aquele canal e causou o prejuízo. Os prejuízos não são só de ordem material. A televisão que a gente perde, os móveis que a gente perde, nas lojas o material, o estoque que a gente perde é muito doído. Mas a dignidade que a gente perde quando a nossa casa enche de água e a gente não consegue dormir e tem que ficar à noite escoando lama de dentro de casa, isto também dói e isto também tem o preço e isto também deve ser apurado em juízo. Aí, nesse caso, doutor Paulo, a prefeitura recorre e pode afirmar que mandou limpar o canal, só que a população continua jogando lixo ali dentro. Como é que fica? Justamente. Aí a gente passa para um outro assunto, que é a coleta de resíduos sólidos. A coleta de resíduos sólidos é responsabilidade da prefeitura, do poder público municipal, evidentemente, em cada cidade. Cabe à prefeitura fazer um sistema eficaz, muito mais do que eficiente, muito mais do que o sistema funcionar conforme se propôs, ele tem que ser eficaz, ele tem que produzir resultados. Então a prefeitura tem que educar as pessoas para jogar o lixo, para jogar o entulho em um determinado local, em uma determinada hora. E a própria prefeitura deve punir aqueles que o fazem fora desse local e fora dessa hora. Então, tentar jogar a responsabilidade para a população por uma coleta de resíduos sólidos ineficiente é, no mínimo, uma tolice que não tem nenhum amparo jurídico. Agora, para a gente finalizar, doutor Paulo, no caso, principalmente dos motoristas, que é muito comum entrarem com carro nessas áreas alagadas, em ruas alagadas, e esse carro danificou, ficou parado ali no meio do alagamento, de quem fica o prejuízo? Pois é, nesses casos, é relativo. Uma situação é eu ver que a rua está alagada e, ainda assim, arriscar com o meu veículo. Quando eu entro com o meu veículo numa rua alagada, eu estou assumindo o risco de danificar o meu veículo. Outra situação é o meu veículo está estacionado na frente da minha casa, tem um enchente, nunca alagou a frente da minha casa, ou, antigamente, alagava e a prefeitura fez um serviço e drenou e não vai mais alagar, e, de repente, alagou e botou meu carro debaixo d'água. Aí, eu não assumi o risco de absolutamente nada. E aí, este incidente foi por responsabilidade, ação ou omissão do órgão público. Volta a responsabilidade do órgão público, salvo se eu assumir o risco. Eu sei que alaga na frente da minha casa e eu deixo meu carro lá mesmo na hora da chuva. Então, há que ter o bom senso e a ponderação de saber quando a vítima arriscou e se expôs ao resultado desagradável ou quando a vítima não arriscou. Eu sou um cidadão que paga meus impostos e que deixa o meu veículo na frente da minha casa que, em regra, não alaga ou não deveria alagar. E aí, hoje, alagou, ah, porque o canal não foi drenado, ah, porque jogaram lixo onde não deve. Sim, o lixo não foi recolhido. A pessoa que jogou não foi punida. Então, há uma flagrante ausência do poder público e isso aí custa dinheiro. Isto aí deve ser recomposto. O prejuízo, daí a divina deve ser recomposta pelo próprio poder público. E falando neste tempo de chuvas, uma árvore caiu no meio da tarde desta terça-feira na Avenida Nazaré, aqui em Belém. Não há registros de feridos e a queda também não atingiu carros. Esta foi a sexta queda de mangueira registrada na capital paraense somente neste ano. No mês de fevereiro, foram registrados quatro quedas de mangueiras nos bairros de Nazaré e o Marizal. No dia 3 de fevereiro, uma árvore caiu na Avenida Benjamin Constant, destruindo quatro carros que estavam estacionados no trecho entre as Avenidas Nazaré e Brás de Aguiar. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na Amazônia. Para o município de Abaitetuba, nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto ao longo do dia, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 31. Já nas cidades de Breves, na ilha do Marajó, o tempo deve ficar nublado e a chuva não deve dar trégua. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 36. Outro município em que o tempo deve ficar fechado é em Sinop, no Mato Grosso. A previsão é de chuva durante toda a quinta-feira. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus, com máxima de 30. E agora vamos falar de saúde. Segundo o relatório da Agência Nacional de Saúde Complementar, o número de pessoas que abandonaram o plano de saúde chegou a quase 200 mil no mês de janeiro. O motivo para o alto número de cancelamentos de planos, de acordo com o relatório, é o elevado número de desemprego no país e a crise econômica nacional. Só no mês de janeiro, o número de cancelamentos chegou a 192,2 mil. No balanço de 2016, foram 1,47 milhões de beneficiários perdidos, totalizando 47.784.589 clientes durante o ano, oficializando uma retração pelo segundo ano consecutivo. Na contramão dos índices, porém, o número de assinantes nos planos odontológicos cresceu, ainda que de forma pouco significativa, não atingindo nem 1% de aumento. E no período de 1º de janeiro a 17 de fevereiro, 36 casos de malária foram registrados em Macapá, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. O número é considerado mediano, mesmo assim, a Secretaria promove ações preventivas para inibir novos casos. Em relação ao ano passado, houve uma diminuição de 18% de casos. E você acompanha ainda nesta edição, alimentação, vestuário e concerto são as atividades mais promissoras este ano. Orquestra do Teatro da Paz ensaia concerto de carnaval. Marionetes no Jardim da Alice do projeto Camapu. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de negócios. Os ramos de alimentação, vestuário e concerto são as atividades mais promissoras para 2017. A informação é resultado de estudo realizado pelo SEBRAE para orientar empreendedores na hora de investir. O estudo levou em consideração o comportamento do consumidor e da economia nacional. Foram analisadas quais são as áreas com maior taxa de sobrevivência. Então, os negócios promissores apontados em 2017 foi principalmente nos ramos de alimentação, alimentos e bebidas, no ramo de cosméticos, saúde e beleza, no ramo de vestuário, acessórios, no ramo de reparação, manutenção. Então, esses quatro itens mais importantes foram apontados nessa pesquisa como negócios promissores. De acordo com o SEBRAE, os serviços básicos também são promissores, além de serviços de reparação e conserto. O negócio de reparação e manutenção, as pessoas têm optado por não adquirir novos produtos. As pessoas têm optado por fazer reparos, fazer reparos consertos de certos produtos. E, em paralelo a isso, a gente consegue enxergar uma consciência desses consumidores. Então, hoje as pessoas preferem reparar, consertar do que adquirir, de gerar mais resíduos. Então, as pessoas preferem colaborar, ter uma visão colaborativa desses produtos, compartilhamento, reaproveitamento. Então, a gente vê que essa visão está crescendo nos consumidores. Parte dos negócios em alta está ligada ao vestuário, alimentação, higiene, além de serviços de beleza. A cabeleireira Ana Galvão, que há 20 anos tem seu próprio salão, vem buscando alternativas para sobreviver no cenário de crise. Não estou aumentando meus preços. Estou, como o Sebrae diz, ficando na base para não perder. E isso daí é uma coisa que, graças a Deus, estou enfrentando essa crise, como todos estão enfrentando. Mas você também tem que fazer um diferencial, fazer um desconto. A pessoa, por exemplo, quer fazer uma selagem, quer cortar o cabelo. Eu já não cobro o cabelo, o corte do cabelo eu não cobro. Então, assim a gente vai levando. Outro segmento em alta são empresas que ofertam serviços e produtos para aumentar a eficiência dos negócios. As empresas de serviços que a gente fala, então serviços de propriedade intelectual, de gestão, da própria área médica, de advocacia. Então, a gente vê que tem, aqui no estado do Pará, principalmente, uma necessidade muito grande de trabalhar isso profissionalmente. Essa área de serviços de consultoria foi uma das áreas aqui no estado do Pará, principalmente em Belém e outras regiões com maior demanda. A gente recentemente fez um estudo com maior demanda de consumidores querendo profissionais especializados nessa área. A pesquisa serviu para apontar o que seria promissor, o que não quer dizer que esses negócios têm a garantia de dar certo. É importante pesquisar bem. Não basta só ter o negócio, tem que estar ligado à necessidade do cliente. Então, é importante a gente ficar atento para isso. E outra, um ponto bem importante, a saúde realmente dessa empresa. Então, não basta só ter empresa, mas tem que ter um processo de qualidade envolvendo em toda essa empresa. De gestão, então assim, a questão da profissionalização mesmo. Ana conquistou uma clientela fiel ao longo de 20 anos e dá dicas para quem está começando. A gente tem que ser muito humilde e também entender o cliente, entendeu? Porque às vezes o cliente vem para o salão, realmente, às vezes ele não sabe nem o que ele vai fazer. Então, a gente tem um psicólogo do cabelo também, né? Então, realmente a gente tem que ser tudo ao mesmo tempo. Os promotores de justiça do Ministério Público moveram uma ação contra o repasse de verbas públicas para as agremiações carnavalescas, blocos ou ligas independentes de escolas de samba de Belém para o Carnaval de 2017. Os promotores alegam que os órgãos municipais não realizaram o chamamento público previsto na Lei do Marco Regulatório do Terceiro Setor. Na ação, os promotores pedem tutela de urgência para o caso. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária no valor de R$ 10 mil. E falando em Carnaval, na noite desta quinta-feira, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz apresenta o concerto Carnaval Sinfônico. No repertório, obras de compositores europeus e brasileiros, entre eles o paraense Valdemar Henrique. Regida pelo maestro Miguel Campos Neto, os músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz ajustaram os últimos detalhes para o concerto desta quinta-feira. No repertório, músicas com temáticas de Carnaval, escritas por compositores europeus e brasileiros. Canções do consagrado maestro paraense Valdemar Henrique também serão entoadas pela Orquestra Sinfônica. Os músicos sentem prazer em tocar Mozart, Beethoven e tudo mais, todos os eruditos. Agora, quando nós fazemos esse tipo de repertório, eu acho que há uma diversão, há uma entrega, há uma descontração, digamos assim. Os músicos estão numa outra vibe, né? Então, eu acho que a orquestra vai estar bem diferente do que o público está acostumado. E eu acho que vai ser uma diversão tanto para a orquestra como para o público. Uma das revelações musicais paraenses à cantora Nana Reis foi uma das convidadas do espetáculo. Ela irá interpretar as canções de Valdemar Henrique, que este mês comemora aniversário. Eu sou apaixonada por Valdemar Henrique e eu não conhecia essas duas músicas. A gente sempre conhece e usa muito na escola. Eu lembro desde criança conhecer Valdemar Henrique por conta disso, dele falar da nossa terra, usar o imaginário amazônico, falar das referências afro, né? Sempre tem essa coisa do regionalismo na música dele. Foi a primeira personalidade que se falou de música na Amazônia para o Brasil inteiro. No momento lá em 1920, 1930, onde existia aquele movimento da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, onde os artistas Olavo Bilac, Tassila da Moral e vários outros falavam do regionalismo brasileiro. E o Valdemar Henrique foi a primeira pessoa que falou de Amazônia, de Belém, do Pará, que existia essa musicalidade, que era muito presente, né? E até hoje, eu acho que foi a personalidade que abriu as portas para tantos artistas que a gente tem hoje em dia. O concerto ocorre nesta quinta-feira, às 8 da noite, no Teatro da Paz, com entrada franca. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro amanhã, a partir das 9 horas. E ainda sobre o Carnaval, a segunda vara da infância e juventude estabeleceu regras para a participação de crianças e adolescentes nas festas de Rio Branco, que ocorrerão entre os dias 24 e 28 de fevereiro. A decisão estabelece que não será permitida a permanência de menores de 16 anos após as 23 horas em bailes carnavalescos, tanto em aberto ao público como por cobrança de ingresso, mesmo com a presença dos pais ou responsáveis. E, de acordo com a determinação, os adolescentes com idade acima de 16 anos poderão entrar ou permanecer nos locais se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis. A Universidade Federal do Pará recebe alunos oriundos de vários países. Por este motivo, a Diretoria de Mobilidade Acadêmica Internacional está com inscrições abertas para pessoas interessadas em serem padrinhos ou madrinhas de um estudante internacional matriculado na instituição aqui em Belém. Marcos, podem se candidatar a padrinhos ou madrinhas qualquer pessoa que tenha vínculo com a Universidade Federal do Pará. Pode ser estudante, técnico, docente. O importante é fazer parte dessa comunidade acadêmica e também falar a língua original da pessoa que ele vai apadrinhar. Então, para se inscrever, essas pessoas devem procurar a Diretoria de Mobilidade Acadêmica Internacional por e-mail ou por telefone. Essa inscrição tem duração de um ano e, à medida que os estudantes forem chegando, os padrinhos serão convocados. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Vamos acompanhar agora um grupo de mães que se reúnem para rezar pelos filhos. Com o lema Mães de Joelho, Filhos de Pé, as mães da paróquia de Nossa Senhora do Loreto, no bairro do Marco, aqui em Belém, se reúnem para pedir intercessão pelos filhos e pela família. Criado há cerca de um ano, o grupo está presente em três paróquias da Arquidiocese de Belém. O projeto Mãe que Ora pelos Filhos, tudo pode ser mudado pela força da oração. Foi criado pelas paroquianas da paróquia de Nossa Senhora de Loreto, em Belém. É um grupo tipicamente de intercessão das mães pelos filhos, mas que rezamos também pela restauração das famílias, porque nós sabemos que a mãe, ela edifica uma família. E nós acreditamos nessa proposta de que a força da oração transforma, que tudo pode ser mudado pela força da oração. E que nós acreditamos também que quando as mães se ajoelham, os filhos ficam de pé. A arquiteta Ana Isabel Buquerque é uma das mães que vão até a igreja de Nossa Senhora de Loreto para pedir intercessão pelos filhos e pela família. É uma energia, uma força muito forte. É assim, uma coisa assim, na verdade, inexplicável, porque orar pelos filhos é um momento assim, de bênçãos de glória mesmo. Então assim, eu estou vindo pela primeira vez e quero vir outras vezes, porque a gente precisa desse momento de oração, não só na casa da gente, mas também, que muitas das vezes falta, e é esse momento que se reúne a força de todas as mães para realizar esse momento grande de fé. Para Ivanir, o sentimento é de gratidão. Vim orar pelos meus filhos, meus netos, meu esposo. E eu estou muito feliz por estar aqui. Gostei muito, adorei. E eu acho que eu não vou mais deixar de vir. Para quem quiser participar, os encontros acontecem todas as quartas-feiras na paróquia de Nossa Senhora do Loreto, no bairro do Marco. Dar vida a marionetes através do teatro é o que move um projeto chamado Camapu, no bairro do Coqueiro, aqui em Belém. O ateliê de confecção dos bonecos ficou aberto ao público que pode acompanhar todos os passos da montagem do espetáculo. Nossa equipe visitou o espaço e conheceu mais de perto o projeto. Da inatividade ao movimento. Aos poucos, as cordas vibram e cada membro assume o seu papel para dar vida aos personagens. Não há como não se impressionar. São bonecos que contam histórias, ensinam lições, encantam. Tudo graças ao talento de Sam Rodrigues e Nina Brito e o apoio de quem encontra aqui as portas abertas. O projeto Camapu surgiu de uma ideia de compartilhar. Compartilhar o que a gente faz com as pessoas. No começo a gente tinha uma ideia de compartilhar só com a comunidade. Depois a gente percebeu que a comunidade é muito ampla. Aí a ideia surgiu a partir dessa necessidade de compartilhar. O primeiro espetáculo feito nesse palco simples, mas cheio de magia, foi um conto de Natal. E a emoção foi tanta que até hoje mareja os olhos. Foi o nosso primeiro trabalho autoral, né? E também pelo fato de eu e o Sam estarmos em cena. Sempre trabalhamos muito nos bastidores. E de uns tempos para cá a gente começou a trabalhar mesmo na cena. Tudo bem, a gente ainda usa os marionetes, mas estar em cena com o marionete é também uma transmissão de energia que exige da pessoa que está segurando o marionete, que está manipulando o marionete. E transferir isso para o marionete tem que ser muito real. Um teatro feito com amor. Tudo é sintonia. Desde o abrir das portas do Camapu, passando pela confecção dos bonecos e produção de vídeos, até o espetáculo. Quanta alegria sentir a receptividade do público ao amor empregado aqui. Primeiro foi emocionante, assim. A gente não tinha muita ideia do modo como seria, como ia acontecer. Depois a gente percebeu que a comunidade recebeu de uma maneira muito tranquila. Um certo estranhamento, assim. Um teatrinho. Tem um certo questionamento com relação à utilidade disso, né? A gente sabe. Com o passar do tempo, se tornou natural para elas. E alcançar isso, alcançar essa naturalidade, foi muito legal. Foi muito interessante, porque a gente não veio aqui para ser diferente deles. Eu tenho essa casa aqui há muito tempo. Ela se transformou no ateliê, mas há muito tempo que eu frequento essa comunidade. Então, não sou diferente deles. Faço parte deles. Então, não tem lógico eu fazer em outro lugar. E vejam que amor transformador. Muitas histórias mudaram a partir destas paredes. Ele trabalhava como assistente de ateliê. Então, ele nos ajudava a executar os trabalhos que a gente fazia aqui. E nessa época a gente trabalhava exclusivamente com cenografia. E a gente achava que seria interessante que a gente fosse ver como é que funcionava. O trabalho que ele tinha ajudado a fazer num palco, num palco de um teatro. A gente convidou ele para ir. E ele foi. Ele foi com a gente, inclusive. Foi no carro do frete. Só que quando ele chegou lá, ele não sabia como reagir àquele universo todo. Aquelas pessoas... O universo teatral é muito efusivo, né? As pessoas são muito expansivas. Quando a gente coloca isso para o universo dos marionetes, é algo bem mais reduzido. E o universo, apesar de ser reduzido, ele se amplia. Porque é toda uma história. É toda uma cena de um marionete que tem que ser real para a pessoa que também está vendo. E agora nós vamos acompanhar como foi a apresentação do espetáculo de marionetes do projeto Camapu, crianças e jovens apresentaram o Jardim de Alice no Centur. A apresentação da peça O Jardim da Alice foi a conclusão dos quatro dias da oficina de marionetes, promovida pela Fundação Cultural do Pará, na Biblioteca Pública Arthur Viana. Foram aplicadas técnicas de manuseio de marionetes, principalmente as formas de amarrar os fios no suspensório e dar a vida aos bonecos. O Jardim de Alice é um espetáculo que a gente vai apresentar agora, no qual a gente mostra as várias gerações de manipulação de marionetes que a gente desenvolveu no projeto Camapu nos últimos anos. O projeto foi uma oportunidade de despertar nos participantes os segredos da arte da manipulação. As crianças que participaram da oficina, elas com certeza conseguiram fazer um processo, começaram nesse processo de manipulação, né? E o aprendizado é maravilhoso. Inclusive hoje, quando a gente encerra esse evento, nós vamos fazer a doação para o Lar Fabiano de Cristo de um marionete, para eles levarem para o espaço, e vamos sortear um boneco confeccionado pela gente para a oficina, para uma das crianças participantes do evento, da oficina. E a última notícia de hoje é sobre o estado de saúde do cantor Nilson Chaves. Desde a última segunda-feira, Nilson Chaves está internado no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, aqui em Belém. Ele sofreu um infarto, mas já foi submetido a um cateterismo e a inserção de um estente. Segundo o hospital, ele evoluiu bem aos procedimentos e hoje será realizada uma nova avaliação de seu quadro de saúde. As nossas estimas de melhoras a Nilson Chaves. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas e reportagens, você pode enviar pelo nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri